Música Essa é uma indagação que eu acho que todo mundo tem que se fazer. Quer dizer, quando a gente entende que alguns pensadores em determinados momentos trazem conceitos que de repente, puxa, mas aquele conceito lançou luz sobre uma série de coisas que ninguém até então havia percebido. Será que ele criou isso? Uma mente dele se capacitou para aquele momento perceber algo que sempre esteve ali e ele simplesmente lançou luz sobre algo que sempre esteve ali, mas ninguém via porque a luz ainda não havia sido lançada. A ciência é muito disso. Se engana quem pensa que ciência, talvez as ciências exatas sim, mas que a ciência seja feita em laboratório. Os conceitos não. Os conceitos são testados nos laboratórios. E aí, eu não vou me lembrar o nome dele, mas um grande pensador, um filósofo iraniano dizia o seguinte, que também se engana aqueles cientistas, ou pelo menos os leigos que acham que ciência é toda essa exatidão perfeita quando eles fazem, muitas vezes, tentar fazer parecer. Não é verdade. Por quê? Porque uma teoria científica, para ser validada, precisa ser retestada, são muito poucas as teorias que são testadas por outros físicos, outros matemáticos, porque quando você faz isso, você na verdade apenas está dando crédito a quem criou aquela teoria. E ele falou isso num programa Roda Viva da TV Cultura, uma pena, eu vi há muitos anos, e achei impressionante ele dizer isso. Ele dizia, o Shone, a gente, muitas vezes, físicos, teóricos, fazem parecer que a teoria dele já foi testada ao redor do mundo e muitas vezes não, porque quando você testa algo que se comprova ser verdadeiro, mas aqui ele está dando crédito apenas a quem criou a teoria. E grande parte dos cientistas não estão em busca de dar crédito, outras pessoas querem dar crédito às suas próprias teorias. Acho que os místicos são um pouco assim. Então, eu vejo que o paradigma quântico, ele é importante, do ponto de vista que ele permite a gente conectar áreas da ciência com áreas da espiritualidade. Agora, a gente também tem um problema aí. Você passa a usar a física quântica como uma espécie de coringa para explicar qualquer coisa. Então, eu sempre digo assim, ela pode explicar qualquer coisa? Talvez possa, mas não é explicar qualquer coisa que é importante. O importante da física quântica é, na minha visão, uma única coisa. É fazer perceber que a ciência, que o universo material, talvez não seja tão material assim, que as leis científicas não são tão finais assim, que os conceitos científicos não são tão exatos assim, e fazer perceber que as teorias místicas, que os espiritualistas, talvez não estejam tão equivocados assim, quanto parte da ciência mais acadêmica tenta fazer parecer. O que ocorre depois disso é a responsabilidade de cada pessoa. Se você vai usar isso para explicar tarô, anjo, reencarnação, é problema de cada pessoa. E eu acho que aí entra a responsabilidade e a capacidade pessoal das pessoas em saber que, da mesma forma como isso é extraordinário, esse conceito quântico é extraordinário, a gente pode, eu vou usar uma palavra forte, mas eu acho que é ela que explica, a gente pode acabar prostituindo o termo quântico. Porque acesso ao conhecimento não fica parado, conhecimento gera movimento. E o movimento de pessoas gera transformação.